Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar sobre um caso de uma resposta brilhante após radioscirurgia em uma metástase cerebral. Avaliamos, há mais ou menos um ano, uma paciente com história de lobectomia pulmonar superior esquerda. E essa lobectomia foi realizada em agosto de 2017 com anatomopatológico de adenocarcinoma não mutado. No estadiamento da paciente, a ressonância magnética revelou a presença de uma lesão expansiva, extraxial e sólida, medindo 2,9 por 2,2 centímetros nos maiores eixos, situada na região frontal esquerda. Ela veio encaminhada para o nosso serviço e, após um leve aumento da lesão, nós optamos por realizar radioterapia esterotáxica fracionada na lesão frontal esquerda, com dose de 3 aplicações de 9 grays. Esse tratamento foi realizado em janeiro de 2018. No segmento, a paciente realizou uma ressonância de encéfalo em que apresentava estabilidade da lesão e que ainda media 2,9 por 2,2 centímetros e não tinha nenhuma compressão ou nenhum edema adjacente. Um ano após o tratamento inicial, a paciente realizou uma nova ressonância magnética de encéfalo em que apresentava uma nova lesão peritrigonal em substância branca direita, medindo 0,9 por 0,8 centímetros, correspondendo à infiltração tumoral. E a gente avaliou que naquela lesão frontal direita, que ela tinha realizado 3 aplicações de 9 grays, houve uma redução drástica da lesão de aproximadamente 70% do seu volume. E com isso, a gente ficou muito mais tranquilo, inclusive em irradiar só localmente essa primeira lesão. Então, o que isso mostra para a gente? Que essa paciente que realizou o tratamento de radicirurgia local, mesmo em nenhuma lesão grande, onde escolhemos o tratamento de 3 aplicações de 9 grays, se beneficiou muito da radicirurgia. Ela era uma paciente já idosa e a gente sabe que a radioterapia de encéfalo total pode ter efeitos deletérios importantes nessa população. Então, nós optamos pela dose única, pela radioterapia localizada nessa paciente. E o que se mostrou uma estratégia correta, porque só depois de um ano ela veio a ter uma outra lesão metastática, ou seja, ela ficou um ano sem precisar realizar nenhum tratamento no crânio. E, ao mesmo tempo, ela teve uma resposta ótima daquela lesão inicialmente tratada e que media, na época, mais do que 3 centímetros. Então, isso para a gente é muito importante, porque a gente evita os efeitos colaterais da radioterapia de crânio total. E, ao mesmo tempo, a paciente fica com uma qualidade de vida muito semelhante ao que ela teria caso ela nem tivesse essas lesões. Então, agora ela vai tratar essa lesão peritrigonal direita, com uma dose única, pois a lesão é uma lesão menor. E nós vamos continuar acompanhando ela para avaliar potenciais efeitos colaterais da radioterapia de crânio total. Tá certo? Bom, é isso aí. Obrigado por nos acompanhar em mais esse vídeo. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.